Olá, gente! Boa noite! Olha só, eu já tenho o metanal, várias receitas de sabão líquido, inclusive o primeiro que eu fiz foi 60 litros, se eu não tiver equivocada, eu fiz com 750 ml de óleo e 200, 200 e pouco de soda, se eu tiver equivocado. Eu estou falando assim, mas eu vou... Deixa eu só colocar aqui, não está bom, só com a imagem boa, eu ia colocar aqui o flash. E essa água que vocês estão ouvindo aí é que eu estou enchendo aqui o vasilhado, tá? Então, estão me pedindo para fazer, André, fazem grande quantidade, tem pessoas que entraram no canal agora, eu tenho até aqui, eu anoto o nomezinho, porque eu esqueço, gente, tá? Eu esqueço, eu anoto aqui no caderno. Então, aqui tem perguntas aqui, ó, a Maria Silva, ela perguntou se dá para fazer pasta de alumínio com 1 kg de soda. Dá, sim! Entendeu? Basta saber se é somente soda, se você quer óleo, manda para mim, inscrito. E também tem um pedido aqui da nossa Margarete Chaves. Ela é até minha... Ela se inscreveu no meu canal, no começo de a gente sempre se comunicou. Ela agora está com o canal. Então, ela está pedindo, gente, da gente ajudar ela. Então, vamos lá visitar o canal da Margarete Chaves, tá? Que ela está com o canal agora, graças a Deus. Nós vamos ajudar, sim. Vamos lá ver as receitas, vamos ver porque que ela trabalha direitinho, tá? E a Fernanda Aparecida disse que fez sabão líquido e que conseguiu tirar o cheiro de óleo com limão. Então, gente, são todas essas coisas, essas informações que eu tenho que passar para você. Poxa, André, mas você começou falando de sabão, foi parar lá na receita? Ah, não liga não, que eu sou assim mesmo. Eu fico à vontade com vocês. Isso vocês sabem, né? Fico bem à vontade. Então, hoje, nós vamos fazer a receita que me foi pedida, tá? A sua cabeçõinha não quer que fale o nome dela, eu não vou falar o nome. Me pediu para fazer com um leito de óleo, me pediu para fazer com essa quantidade aqui, sabão líquido, tá? E ela me pediu para eu colocar um produto que eu não me recordo de ter usado já não, tá, gente? Sei que tem muitas receitas por aí, tá? Então, isso aqui foi um pedido, não é receita minha. Então, eu estou fazendo, não estou falando que eu formulei nada. Eu estou fazendo agora. E foi pedido, ó, faça um sabão líquido com um álcool, com um litro. Isso que eu estou informando agora. Não tem como não fazer um sabão sem soda, sem óleo, sem água. Agora, o álcool e as outras coisas a gente já vai acrescentando. Mas o básico do sabão é isso aqui. Óleo, a soda e a água, certo? E a gente mexer. Então, nós vamos tentar fazer alguns litros aqui com essa quantidade que me foi pedida. Eu ganhei óleos maravilhosos. Esse aqui é mais um abençoado. Só que esse aqui, ele tem essa cor assim. O outro que eu ganhei tinha uma cor clarinha. Mas todos eles são bênção para mim. Então, eu vou colocar um litro desse óleo aqui. Eu já coei, gente, tá? Mas ele está mesmo dessa cor aqui. Acredite se quiser, ó. No fundo dele ainda tem um pouquinho aqui. Eu coei. Eu vou deixar aqui esse pouquinho. Quer dizer, já não vai mais ser mais um litro, né? Vai ser um litro menos um bocadinho. Então, mas aqui na bacia ele até que não está muito sujo, não. E vou colocar aqui. Aqui tem 150 gramas de soda em escamas. E eu coloquei 300 ml de água para dissolver, tá? André, você não usa soda líquida? Não, eu não uso soda líquida. Eu prefiro em escamas. Mas, porém, aqui eu transformei a soda em escamas em líquida, tá? Você que me perguntou. É a mesma coisa quando você me pergunta. Ah, eu só tenho soda líquida. E você só usa escamas. Você pode transferir para mim? E eu faço isso. Essa marquinha aqui, gente, é porque eu estava peneirando o óleo, tá? Então, eu vou colocar e vou começar a mexer. Tem que mexer. Muito, bastante, bem. A mais que o ventilador está aqui, tá? Eu não quero usar a batedeira, porque a minha batedeira queimou. Eu não vou botar no liquidificador, porque o meu liquidificador queimou. Só o meu mixer está ali, mas eu não vou usar, porque para essa receita não dá, não. Tem que ser na mão, tá, gente? Então, eu vou aqui, vou engrossando, tá bom? A gente vai engrossando aqui, vai mexendo. E eu vou mostrando para vocês como está o processo aqui. Toda hora eu vou parando para a gente não demorar muito, porque eu já falei bastante, né? No começo. Então, nós vamos lá. A gente vai parando, vai dando jeitinho. Gente, estou mexendo, tá, ó? Está começando a engrossar. E eu vou continuar mexendo, até que fique um pouquinho mais grosso. Enquanto isso, estou enchendo aqui o vasilhão, tá? Estou aqui trabalhando, pode deixar. Então, gente, vou para mexer, tá? Um pouquinho complicado, porque eu estou sem ajudante aqui, né? Já dei uma engrossadinha. Aqui somente só tem a soda, a água e o óleo, tá? Agora eu vou começar a colocar um litro de etanol. Gente, orem por mim. Vou colocar minha máscara. Já estou de óculos, tá? Porque isso aqui é um produto, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu vou pegar o leão um pouco mais comprida. Isso aqui é álcool etanol, tá, gente? Um litro. Olha. Vocês viram que eu tirei o ar aqui agora, né, gente? Isso aqui, para mim, é surpresa. Deixa eu ver se continua azul. É, continua azul, ó. E vou continuar colocando. Bom. Será que me venderam errado? Pelo jeito, sim. Mas isso não é problema, porque eu tenho outro vidro ali. Ó, vocês viram o lacrado. Se for sabão, melhor ainda. Mas se não... Mas se não... E foi uma surpresa, foi. E vou continuar mexendo. Vou pegar outra garrafa que eu comprei. E amanhã eu estou no posto mostrando essa receita aqui. E se estragar minha receita, eu vou continuar batendo aqui, mexendo, tá? E vou pegar o outro litro de etanol. E vou pegar o outro litro de etanol. Eu acho que isso aqui é a gasolina, agora. Ó. Ou o diesel. Não estou dizendo para vocês que tudo acontece comigo. Pera aí que eu vou buscar. gente, é uma piada ó, pra vocês verem eu comprei hoje no posto, o meu sabão tá aqui, eu não posso parar de mexer que piada só eu mesmo Andréa mas deixa estar que Deus é maior que tudo isso Deus é maior que tudo isso tudo isso aqui que tá acontecendo nada, diante do Deus que eu sigo agora é que eu vou pegar o outro letro isso aqui deu uma sacudidela gente, que até vazou esse aqui tá parecendo que é vamos ver, ó vou abrir aqui pra vocês verem deixa eu esperar primeiro bom, isso aqui gente tá parecendo que é algo vamos lá vamos lá ver se não estragou essa receita só misericórdia de Jesus Cristo da minha vida se aquilo era um sabão era alguma coisa alguma mistura né algum mal que queriam fazer pra mim ó deu cor o meu sabão, tá caiu aqui agora aqui dentro o lacrezinho eu vou tentar pegar agora até bom sabe por quê? porque tem um trabalhador desse posto que mora aqui em casa que é meu filho então eu vou reclamar com ele diretamente tá aqui gente misericórdia esse é etanol mas pelo jeito o produto que tinha ali tirou o efeito do etanol mas nós vamos continuar mexendo aqui nesse mistério até a gente chegar aonde tem que chegar pelo jeito agora eu vou ter que pegar aqui e bater eu tô até aqui ó com a água quente pra vocês verem dois litros de água quente esperando o efeito do álcool mas como aconteceu essa piada aqui esse posto abençoado tá vendo gente? olha posto de gasolina que vendedor é meu filho que é o atendente né? tão ocupado se a receita sair ruim foi ele o que que você trouxe com a sua mão meu filho? e não engrossa mesmo não tá engrossando vamos bater eu vou usar o mixer a gente vai ver como é que vai ficar aqui né? porque eu botei o álcool tem que engrossar agora tem que saber que produto foi aquele que eu coloquei antes eu nem eu só abri eu não cheirei eu costumo dar uma fungada mas hoje não tava a fim de ficar doidona não o cara vai ficar legal tá começando a engrossar gente tá? tô brincando mas eu tô aqui trabalhando então vou continuar mexendo se tiver grossinho aí eu venho com vocês bom gente vamos dar um fim nessa piada eu perguntei ao meu filho né? porque ele que trabalha lá no posto onde eu comprei isso aqui é hoje é o dia de folga dele e ele disse que isso é shampoo pra lavar carro e que o outro que me venderam que é esse que tá aqui lacrado que amanhã ele vai levar é diesel tem que venderam errado e o etanol tá certo só que como eu coloquei o shampoo pra carro então não fez aquele efeito então eu vou transformar não essa receita em líquida vou fazer um sabão de bicarbonato colorido é o que eu tenho que fazer e ainda pra ajudar pra vocês verem meu bicarbonato ele empedrou de tal maneira que sim do além né do além pedra mesmo então eu vou aqui tá aqui tem 500 ml mas eu não vou colocar 500 ml tá eu vou soltando aqui ó perdão gente 500 gramas tá e vou mexendo pra gente engrossar porque o que eu ia fazer já não vai dar mais como você vai saber André quanto você colocou é simples se ali eu tenho marcador se eu botei 500 gramas ali o que restar foi o que eu coloquei restou ali então se restar ali somente 100 gramas porque eu coloquei 400 tá e vamos ver se vai funcionar ainda né porque com esse shampoo colorido o bicarbonato deve sair lá o que chega branco e sai azul que história é essa vamos ver aqui o que que vai dar André e agora o que que a gente vai fazer quando a gente for fazer o nosso sabão você colocou um litro de álcool você colocou um litro de óleo você colocou 150 gramas vocês podem colocar a mesma quantidade de óleo e de soda e aí se vocês quiserem vocês podem usar o álcool etílico e não usem o etanol se vocês quiserem fazer sabão em barra tá e acrescentem mas aí vocês não precisam colocar essa quantidade toda não basta vocês colocarem 300 ml só tá e colocar o bicarbonato de sódio assim como eu tô colocando aqui dá uma boa batida agora eu vou te contar esse shampoo olha aqui gente que ele tá dificultando o meu trabalho legal né isso aqui foi mesmo pra da prova né prova pura mas eu vou continuar batendo mexendo deixa eu ver aqui quanto que eu já coloquei de bicarbonato ó aqui tem 350 eu botei 150 até agora aqui de bicarbonato tá vou continuar mexendo já volto com vocês gente essa foi a maior pegadinha que já fizeram comigo se queriam fazer mal não conseguiram porque eu não vou deixar de continuar fazendo receitas mas eu vou mostrar aqui a vocês ó esse aqui é o diesel que me foi vendido como álcool esse aqui é o álcool que eu coloquei ali e esse aqui é o outro e eu tenho mais lá dentro pra mostrar vocês tá azul mas eu não coloquei o ajax tá aqui eu nunca vi isso então o que eu aconselho vocês ao comprarem quando vocês forem no posto façam questão de abrir ah vem lacrado o problema é deles que eles abram pra não acontecer o que aconteceu comigo aqui agora eu perdi o bicarbonato perdi o óleo ainda bem que eu fiz com uma receita pequena eu não vou tirar nem desse vasilhame porque eu vou levar nesse vasilhame amanhã mesmo pra fazer reclamação no posto de gasolina que eu comprei eu vou mostrar pra vocês como é que ele está ele não está engrossando e o bicarbonato desceu quer dizer não fez nada tá vendo só ficou aqui assim ó não adianta eu mexer não adianta nada eu até poderia colocar e eu vou mostrar mais a vocês como eu ia fazer eu ia fazer 100 litros comecei a encher lembra que eu falei pra vocês 100 litros de sabão líquido com o que eu comecei e eu vou voltar essa receita e vou terminar e não vou deixar de colocar pra vocês não a minha mesa como é que está aqui ó cheia repleta de tinha aqui um outro componente que eu ia colocar olha tá que sirva que sirva de exemplo né ainda bem que aconteceu comigo que eu não sou pessoa de de me revoltar e de me vingar e de fazer mal a ninguém né eu espero que a pessoa tenha se enganado e se retrate pelo menos me dando álcool de novo né direito porque o óleo eu ganho a água que nem conta e a soda também não mas o meu tempo perdido de vocês também pra ver uma piada aqui do século né e eu não tô brincando não gente olha eu compro lá direto eu compro direto eu compro garrafinhas uma garrafinha duas garrafinhas não ó eu compro muitas garrafas não não é pra eles fazerem ó tá estão cheias entendeu então algum erro deve ter acontecido ou esse canal deve estar batizado tá gente então tomem cuidado porque o meu veio batizado o meu veio um vidro de shampoo de carro e o outro era diesel e o outro álcool pelo jeito veio batizado então não era pra ser feita essa receita tá uma jaque está aqui ó você que me pediu vou fazer receita e não vou deixar de colocar essa não quero que vocês vejam essa pegadinha aí tá bom é a pegadinha no mês de janeiro vocês vão ver tudinho beijão amo vocês tchau 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 tchau